Paris Filmes apresenta O maior lançamento Vai daí, locutor dos infernos! Como é um filme sobre internet? Achamos melhor a gente apresentar o filme! E aí, pessoal, tudo bem? Galera tão online aqui? Uma historinha lucicrase que se parta num evento de blogueiros doidinhos da internet e claro, que vai dar merda! Fab Night, a balada da web com o DJ Fefo. Cara, além de youtuber é DJ. Eu aposto que é os Big Brother também, né? Cadê a galera do YouTube? Cadê a galera do que? Cadê a galera do LinkedIn? Uhul! Tem pegação! Não. Tem um campeonato de Street Fight no filme! Um sequestro! Ah, mas também é um filme com muita ação! Acordou com ela? Você tá vivo, mano! Vem comigo, vem comigo! Sai daí, Raul Gil! E no programa anterior, quem ficasse mais tempo com o gelo na cueca ganharia um Playstation 4, quem mata? Porque nesse filme tem esse enxumento virando um saco de gelo dentro da cueca! Como é que é o seu nome, querido? É o nome do meu pai. Tá bem o seu pai, querido? Não, se suicidou. Opa! E o filme tem esse elenco de grandes estrelas vagabundas da internet! Sua bosta! Júlio Cossiello! Eu sou osasco, porra! Felipe Castanhari! Tainara Oxê! Seu Pete! Christian Figueiredo! Custa Stockler! Sua faça su bosta! Parte dos Reis! Circe Pola do Fu! Gabi Lopes! Ted! Youtubers da terceira idade! Eu sou um cuzão mesmo. Flogueiros mais impoentes da internet nacional! Não fosse o Brioco! Onde é que você estaria trabalhando hoje? Assistente de palco do... Rau Gil! Olha o clipe da festinha! Galera, hora do pancadão! Vamos lá! Hoje é dia de maldade Hoje é dia de maldade A senhora não tá sabendo de nada? Eu não! Então por que a senhora veio? Porque me deram mil reais! Internet ofender! Hoje é dia de... E o senhor é quem? Como assim que é o senhor? O senhor é o mais bafônico de todos os tempos. Lacrador master. Deus! Bebe no cinema! Leva! Hoje para a nossa alegria!